Olá, aqui quem fala é o Tigre. Como vocês têm acompanhado, assumi de vez a narração do canal Tapa Olho Azul, pois o Fabiano Metal está muito ocupado com o canal dele, o Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar jogando um pouco de Adote-me no Roblox enquanto conto um pouco mais da história do livro Cloders, Mary Pop além da nuvem, de Fabiano Oliveira, e disponível no Clube de Autores e no site da Amazon. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Vamos lá! Continuando o capítulo 3, somos todos divergentes em algum ponto. Quando desci do carro de meu pai, pude ver Marcos vindo a pé a uns 300 metros. O caminho a pé era diferente do de carro, por isso não passamos por ele. Meu pai não se importava de eu ter um namorado, afinal tinha 14 anos e era bastante ajuizada, mas acho que a presença constante de Marcos em nossa casa nos últimos meses já era o suficiente para meu pai. Melhor também não virar um carona no caminho para a escola. Além disso, desde depois do incidente na prova de matemática não estávamos nos encontrando com tanta frequência fora da escola. Naquela época não notei, mas devia ter percebido que ele estava escondendo algo de mim. Acenei para ele quando se aproximou. Ele me viu e acenou de volta. Ele foi se aproximando. Seu rosto pálido e bonito estava meio triste, mas ainda assim ele sorriu para mim. Quando chegou, nos beijamos e entramos pelo portão da escola. Alguns colegas nos cumprimentavam pelo caminho. Ele disse então. Vi sua crítica dos Jogos Vorazes. Mesmo? O que achou? Seu texto é muito bom, como sempre, mas não sei se concordo com sua abordagem de comparar Katniss e Peeta como sendo jovens revolucionários que enfrentam um estado opressor com a nossa situação atual. Como assim? Não somos prisioneiros que somos levados à força para fazer algo. A gente se dedica ao estudo para ter uma boa colocação no futuro porque queremos o melhor. Marcos, foi uma analogia, uma metáfora. Todos os filmes podem ser interpretados como metáforas de algo na realidade. Eu sei disso. Mas do jeito que escreveu até parece que estudamos e trabalhamos porque somos escravos. Nem parece os seus textos anteriores que focavam no relacionamento dos personagens, nos sentimentos, como nos dois crepúsculos. Parishia? Revolutionaria? Não, belicoso. Chegamos à nossa sala de aula e depositamos as nossas. Mochilas enquanto continuávamos a conversar. Bellicoso? Que palavra diferente. Vem de bélico, militar. Eu sei. Tenho um bom vocabulário. Ele sentiu a ironia da minha frase. Acho que nenhum garoto gosta de ser confrontado quando se trata de inteligência, especialmente por uma menina mais nova, um pouco, que ele. Tem certeza que foi você que escreveu? Olhei para ele com extrema censura. Era como indiretamente me chamar de burra, pois haveria a suposição de porque escrevo um blog para jovens e adolescentes não seria capaz de produzir algo mais profundo falando de um estado opressor e uma revolução. Sua pergunta até me ofende, né Marcos? Sentei em minha carteira virando o rosto contra ele. Não foi minha intenção, Meire. É que fugiu muito do seu padrão de textos e também de temática. Quem sabe seus acessos até caiam depois disso. Aí que você se engana. As visualizações subiram quase 30% e tem mais comentários do que pude dar conta de anteontem para cá. Marcos ficou alguns instantes pensativo. Não estava olhando para ele, mas notei o silêncio dele e me virei para vê-lo novamente com aquele olhar distante. Estava com a mesma expressão vazia de quando estávamos no cinema. Levantei, olhei diretamente para ele e parecia estar olhando através de mim. Pequei meu celular e comecei a filmar o modo como ele estava. Passei a mão na frente dos seus olhos e nada. E movou. Parei de filmar e toquei em seu braço. Seus olhos voltaram para mim novamente. Voltou de onde estava? Como assim? Você ficou ausente, de novo. Igual no cinema. Como é? É verdade. Mas você estava dizendo. Isso foi há segundos atrás. Você tá me zoando. Tô não, olha. Eu mostrei minha gravação para ele. Ele assistiu com uma expressão questionadora. Estava evidente que ele não se lembrava de nada. Marcos, eu tô ficando preocupada com isso. Que é isso, Meire? Não deve ser nada. Você devia falar com seus pais sobre isso. Aliás, como é que ainda não conheço seus pais? Ele pareceu meio embaraçado. Devolveu meu celular e desconversou. Acho que ainda não é o momento. Você já foi a minha casa várias vezes. Meus pais te conhecem. Estudamos juntos e saímos juntos. Qual será a hora certa? Nonoibado? Que isso, menina? Tá confundindo as coisas? Não, Marcos, estava sendo irônica. Essa atitude é no mínimo estranha. Eu já disse, eles viajam muito e quase nunca estão em casa. Muito conveniente. Agora estava irritada com ele. A professora chegava à sala para começar a aula de biologia. Isso ainda não acabou, Marcos. Tem algo de estranho acontecendo com você. Tá. Sim, senhora. O tom irônico dele me irritou mais ainda. A gente vai conversar depois, viu? A aula começou. Nota, acho que me lembro dessa conversa de uma maneira diferente de como realmente foi, pois acho que meu jeito de falar na época não era tão seguro como agora. Mas uma coisa posso garantir, minha preocupação com Marcos era legítima. Na hora do intervalo tivemos a nossa conversa. Foi um pouco mais intenso do que imaginava, e constrangedor também. Estávamos sentados em uma mesa, comendo e conversando. Acho que você está me escondendo algo, Marcos. Não estou te escondendo nada, Meire. Deixa de... Paranoia. Olha só. Nestes meses desde que chegou na escola nós estudamos juntos, fizemos trabalhos em grupo na casa de alguns colegas, fomos ao cinema algumas vezes, você almoçou e jantou em minha casa umas três vezes. Andamos de mãos dadas e para todos os efeitos estamos namorando. Mas na verdade não sei nada de você. Ele me olhou meio desconcertado, pois não tinha argumentos contra aquilo. E agora para piorar você teve esses dois episódios de ausência repentina. Ele fez uma cara de quem ainda não acreditava. Não faz essa cara, Marcos, você viu a filmagem que fiz. Foi muito estranho. Tá bom, Meire. O que você quer saber? Havia irritação nos seus olhos. Algo que nunca vi, pois sempre tinha aquela expressão plácida e tranquila. Por Gantiai. Bom, em primeiro lugar gostaria muito de saber o que seus pais fazem, já que você diz que eles vivem viajando a trabalho. Meu pai é diplomata. Atualmente está na nossa embaixada no Uruguai, trabalhando na área de comércio exterior. Minha mãe originalmente era professora universitária, mas está licenciada para acompanhar meu pai. Tá. Fiquei desconcertada, não é nada tão complicado assim. Não sei porque nunca me contou. Não me pareceu importante partilhar tal coisa com você. É por isso que não quer que eu vá à sua casa? Acho que sim. É sempre vazia, só tem lá uma empregada e um motorista. Fiquei meio triste por ele. Passei a mão em seu rosto e ele a beijou de leve. Você concorda em procurar um médico para ver essas ausências? Ele olhou para mim tanto com contrariedade quanto com ternura. Não queria dar o braço a torcer e reconhecer que podia haver um problema com ele. Tudo bem, Meire, mas te garanto que não tem nada de errado comigo. Obrigada. Terminamos o intervalo com mais tranquilidade, mas uma sensação estranha tinha permanecido após toda aquela conversa. Apesar de ele ter finalmente partilhado uma informação mais íntima sobre sua vida. A descrição da vida familiar só serviu para que eu perdesse o interesse em visitá-lo em casa. Alguma coisa me dizia que essa era a intenção desde o início. Por muito pouco eu não terminei com ele, pois me pareceu que ele não estava me levando a sério. E o que mais me incomodou foi que ele nem pareceu ligar para essa possibilidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Espero tenham gostado da história e continuem acompanhando. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho